E maluco será, na parte de hoje, a gente vai ter uma informação sobre o posto da Tauru, com a comunidade de polícia marítima e a vigilância máxima. A gente vai acompanhar com o Miguel de Jesus da Tauru. Comunidade de bairro Fato-Husso, que é o Miguel Suárez Baratete, afirma que a unidade de polícia marítima precisa de vigilância e a área de Rebeca Fronteira, entre o Timor-Leste e a Ilha Sireno de Geniano. A sua apoio ao serviço do PMN, Miguel propõe a sua facilidade de serviço de polícia marítima, com facilidade adequada, incluindo o lançamento. A gente vai ter uma parte marítima, a gente vai ter um patrulhamento, mas a gente vai ter um patrulhamento, mas a gente vai ter um patrulhamento. A gente vai ter um patrulhamento, mas a gente vai ter um patrulhamento, mas a gente vai ter um patrulhamento. Enquanto o serviço do PMN, Daniel Martins Zateten, a gente vai ter um patrulhamento, mas 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 a gente vai ter um patrulhamento. A linha fronteira marítima, o campo, a crema, o faturo. Nessa parte, a ponta não é bem, mas a gente tem que ir para o outro. Então, a gente tem que ir para a segurança do UPM, a gente tem que ir para o outro, mas a gente tem que ir para o outro. Então, a gente tem que ir para o outro, a gente tem que ir para o outro lado, e a gente tem que ir para o outro lado. Quando a gente está aqui, agora a gente está em cima, a gente tem que ir para o outro lado. Se a gente tem que ir para o outro lado, a gente tem que ir para o outro lado. Então, a gente tem que ir para o outro lado. A gente tem que ir para o outro lado. Desde quando a polícia marítima destaca o outro posto ou outro, nós precisamos facilitar isso. Agora, nós estamos instalando o outro, o outro lado da crema. Agora, se não conseguir usar o outro, A parte da Polícia, a Halona, a Segurança, mas bem, nós temos apoio no Hátenho, o Rô, o Rô, nós vemos que é permanente, né, lá. Não é a velha para ir, posto, centro, Vila Cabelo, e a velha. Não tem para ir a crema. Para ir, acontece, uma, e depois a informação, não é, se ela quer se abafar. Se acontece a crema, não é mais queira a crema. Não é, mas é fácil, a unha, a segura, o momento é, a mesura, a mesura, a mesura. Entretanto, a proposta de comunidade de Sirene, apresentou-se a autoridade local, IH Tauru. Húcia Tauru, Miguel Jesus, Mbak RTTLE.